Atenção mulheres, chegou o momento de vocês Pega a visita, pega a visita É o piquezinho aqui da Marconi A gente já libera Tô de cantinho de cartoneira Pronto, posso dar pra puta, eu faço Quer ver nós balançar barraco? Entra no quarto, toma Uma mensagem suspeita Contato não tava salvo Abri pra conferir Puta do baile de serve Quer ver eu balançar barraco? Entra no quarto, toma Uma mensagem suspeita Contato não tava salvo Abri pra conferir Puta do baile de serve Quer ver eu balançar barraco? Entra no quarto, toma Tá louco e balança a raba Baile da Marconi Ela tá descontrolada Usa uma droga e já quer Arrar na minha vara Baile da Marconi Ela tá descontrolada Usa uma droga e já quer Arrar na minha vara Toma ventre Entra no quarto, toma Entra no quarto, toma Usa uma droga e já quer Arrar na minha vara Toma ventre Quer ver eu balançar barraco? Entra no quarto, toma Vá Chegou o momento de vocês Pega a visita, pega a visita É o piquezinho aqui da Marconi Antes de eu deverá É a visita, a visita Tô de cantinho de cantoneira Proposta pra puta eu faço Quer ver eu balançar barraco? Entra no quarto, toma Uma mensagem eu suspeita, contato não dava O águia pra conferir o tato, tá do baile de santa Quer ver eu balançar barraco? Entra no quarto, toma Vá Tá louco e balança a raba Baile da Marconi Ela tá descontrolada Usa uma droga e já quer Arrar na minha vara Baile da Marconi Ela tá descontrolada Usa uma droga e já quer Arrar na minha vara Entra no quarto, toma Entra no quarto, toma Vá Sou uma droga e já quer Arrar na minha vara Uma vara Quer ver eu balançar barraco? Entra no quarto, toma Vá Chegou o momento de vocês Pega a visita, pega a visão É o piquezinho aqui da Marconi Antes de eu deverá Pega a visita, visão